Deus, não deixe que eu perco os meus dias Viverando o senso, o anúncio, o que eu preciso de ti Oh, Deus, sozinho eu estou, sem todas as palavras Palavra que há eu não me amar, não me sobreviver Oh, Deus, me ensina a depender em condição Amar quando o vazio e o silêncio teu é o que tem em minhas mãos Depender de ti, tudo que eu preciso é confiar em ti A força que eu tenho vem do que eu vou E tem-se a ti, tudo que tenho sou